Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos a início a novena a três meses com São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos cieis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Citado em Eclesiástico, capítulo 1, versículos 11 ao 12. Certa noite, despertei de madrugada e percebi que Maria e Jesus estavam dormindo. Perdi o sono e fiquei velando a noite dos dois, enquanto recordações infinitas passavam por minha cabeça. Novamente questionava o mistério que é Jesus e qual seria a sua missão. E foi então que me lembrei de um Salmo 3, o qual repeti muitas vezes naquela noite. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça, vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazer brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abunda o trigo e o vinho. Apenas me deito. Logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Quando a alma anseia por oração, é o próprio Deus que está nos dizendo. Eu quero você em minha companhia. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus. E o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele o olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habita em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros de minha família. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e cite o nome de cada familiar e qual a intenção que você deseja para que seja alcançada na vida dos mesmos. E os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como Deus servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentar a nossa fé. Abençoe o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoe os nossos sacerdotes. Abençoe todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoe as nossas famílias, dado saúde, paz e proteção. Meu glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.